olá então é eu tô fazendo vários vídeos lógico né pra ensinar várias coisas pra vocês e eu já ensinei fazer o cílio já ensinei fazer boquinha de coração eu já ensinei faz o olhinho fechado e já ensinei como colocar o cílio né e também aí pessoal pede pra como fazer o cílio com o pincel liner então eu trouxe a bonequinha aqui e vou ensinar como que eu faço o cílio com o pincel liner tá e também vou também pedir a sobrancelha então vou fazer a sobrancelha e vou mostrar a maquiagenzinha tá a maquiagenzinha vou fazer bem simplesinha que eu vou fazer eu vou passar o giz pastel seco ó bem simplesinho e vou só fazer uma sombrinha de leve nos olhos pra não ficar pálida tá a gente passa um pouquinho o dedo passa no côncavo também que nem quando a gente vai passar passar fazer maquiagem pra nós ó quem não sabe como faz esse olhinho vai lá se inscreve no canal eu vou deixar na descrição aqui no card eu vou deixar pra vocês tá bom é o vídeo eu ensinando os olhinhos e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os cílios com o pincel liner tá deixa eu botar pra cá então ó gente sempre que eu for usar a tinta preta no caso eu vou fazer com preto a gente poderia fazer com marrom também sempre molha o pincel e pegou um pouquinho aqui ó eu rodo ele pra ponta ficar fina ó roda roda ele pra ficar bem fininho porque assim quando vocês verem aqui ó ó ó ó vocês conseguem fazer com cílio bem fininho tá então ó fiz esse risquinho dei a três puxadinha pro lado tirar um pouco do pó né agora eu venho do outro lado faço a mesma coisa ó e aí eu vou começar a puxar bastante cílios pra vocês verem ó então assim primeiro eu puxo nas laterais como vocês viram né depois ó eu começo aqui embaixo venho fazendo mais fiozinhos ó tá faço a mesma coisa do outro lado e aí eu vou subir esses cílios também assim ó porque a gente tem cílios embaixo e a gente tem cílios em cima certo então a gente faz cílios embaixo e em cima pra parecer que o olho tá fechadinho e aí e aí ó gente é assim que eu faço cílios quando eu não uso os cílios de cílios postiço quando eu quero fazer os cílios tá bom então essa é a dica que eu deixo pra vocês é uma dica simples rapidinha mas de coração tá é eu vou deixar aqui pra vocês no aqui no card como que eu faço a tem os olhos fechados a boquinha de coração tá e aí quem se interessar entra lá tá bom e assiste é então se inscreva no canal curtam curtam pra ajudar o canal a crescer compartilha com os amigos que gostam desse conteúdo tá bom e eu vou continuar com as dicas e eu vou continuar com as dicas vão colocando o que vocês querem que eu vou trazendo pra vocês aqui rapidinho legal de fácil explicação tá um beijo grande e até a próxima dica logo logo vai ter da sobrancelha tá é eu não sei se eu vou soltar da sobrancelha antes ou depois se eu soltar antes eu deixo ela aqui no card pra vocês tá bom beijão gente tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma